O meu barco eu deixei na praia Pescador de homens insistir em me chamar Tão fraco, tão pequeno eu te seguirei Mesmo sem nada pra te dar Posso ouvir tua voz me perguntando Tu me amas mais que a tudo e todos Eu pensei que sou tão pecador Eu sei que te neguei Mas o amor é bem maior Maior que minha fraqueza Que minha inconstância é maior que todo medo E por amor eu digo sim Apacentarei os teus Abra as portas do meu coração Sem medo Pois minha rocha és tu Já não posso buscar outro mais Se tuas palavras são De vida eterna Abra as portas do meu coração Sem tuas palavras são Descanso para o meu coração É maior que minhas fraquezas Que minha inconstância Que minha inconstância é maior que todo medo E por amor E por amor eu digo sim Apacentarei Os teus Abra as portas do meu coração Sem medo Sem medo Sem medo Pois minha rocha és tu Já não posso buscar outro mais Se tuas palavras Só tuas palavras são Só tuas palavras são De vida eterna Abra as portas do meu coração Abra as portas do meu coração Sem medo Sem medo Pois minha rocha és tu Já não posso buscar outro mais Só tuas palavras são Só tuas palavras são De vida eterna Só tuas palavras são De vida eterna Descanso para o coração Sim Senhor Nós somos Como Pedro Tantas vezes Senhor Te seguimos de longe Hoje As Sagradas Escrituras Quando começam a falar Do início da oferta de Jesus Na cruz Diz que Pedro Seguia Jesus de longe Com o olhar Senhor Tantas vezes nós somos esses E te seguimos E te seguimos de longe Senhor Neste momento De uma vez por todas Senhor Pela tua graça Porque nós não podemos fazer promessas Eternas a ti com a nossa fraqueza Mas pela tua graça Mas pela tua graça Queremos te seguir de perto Chega Senhor Chega De te olhar de longe De te olhar de longe E não seguir os teus passos Amos profundas Amos 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 Desta vida tem-me roubado de Ti Alcança-me com Tua mão O medo da cruz, o medo do sofrimento Senhor, estende a Tua mão Se é você e essa pessoa que está padecendo Erga mesmo o seu braço E suplique, suplique E por vezes no alto mar A tempestade chega, as ondas balançam esse barco Parece que ele vai virar No meio dessas ondas Jesus nos aparece dizendo Coragem Talvez hoje você esperava ouvir essa palavra de Jesus Em meio a tempestade que seu barco se encontra Coragem Não dá mais pra voltar, você precisa atravessar esse mar Você precisa chegar até o outro lado da margem Nós contamos com este vento forte, Senhor Este vento forte que é o Teu amor É o Teu amor que nos faz andar, navegar por águas mais profundas, Senhor É este vento forte que nós desejamos, que nos leva pra frente O Seu amor, Senhor O Senhor Ele mostra Pessoas com pernas engessadas E o Senhor Ele está quebrando este gesso Para te ajudar a viver uma vida De joelhos diante de Jesus Uma vida regada de piedade Por isso Só permanece um homem de joelho Só permanece fiel a Deus Um homem de joelhos diante de Jesus Por isso Por isso eu te convido Posso até estar ficando louco Mas ajoelhe agora E com desejo de permanecer Cante Não dá mais pra negar Suplicando a Deus A Deus a graça de permanecer Porque você conhece os seus pecados Se você não conhecer Peça a Deus a misericórdia E deixa Ele te visitar A nossa total incapacidade de sermos fiéis A voz de Deus Não dá Não dá Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barro sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá 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 Mas pra negar O mar é Deus E o barro sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus 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 Amém.